Eu não vou embora! Vem! Eu não vou embora! Ei! Ai! Essa menina solta A header estava quente, ela toda fria Falando que é pra festa que ela nem ria Mesmo levando o beijo dele não desistir Eu estou desaprendendo a gravar isso aqui, né, Micael? É Meu Deus do céu, está aqui passeando, né, amor? É, passeando E aí, eu pensei, nossa, vou gravar aqui, né Resisto aqui pra vocês, né, muito off Bora Duvido vocês adivinharem Será que eles adivinam, Micael? Não sei Acho que não Eu acho difícil Será? Não sei Muito difícil Muito difícil Gente, estou aqui esperando Vou fazer minhas unhas Vou fazer minhas unhas Finalmente Minhas unhas Só que eu não sei a cor que eu vou colocar Não sei se eu coloco rosa Preto Ou Laranja Coloca o que, Micael? Micael vai escolher pra mim a cor Mas vocês também podem escolher Eu vou deixar aqui uma enquete Pra vocês escolherem qual cor que eu coloco E aí, vamos lá